Oi, turminha! Tudo bem? O desafio dessa semana é emite o boneco. Só que vocês vão ter que pensar um pouquinho antes. Nós vamos precisar de cola, palitinhos, um círculo, uma canetinha e uma outra folha. Tudo isso nós vamos enviar para vocês. A folha, os palitinhos, o círculo. O que vocês vão fazer? Primeiro vocês vão pensar em um movimento. Movimento corporal. Deixa eu pensar em um aqui. Aí isso aqui vai ser o rostinho do boneco. Então vocês vão fazer o olhinho, o narizinho e a boquinha. Assim. Aí vocês vão colar na folha. Primeiro o rostinho. Eu pensei em um movimento. Aí eu vou fazer esse movimento com os palitinhos, como se fosse o corpinho do boneco. Então eu vou colar o corpinho do boneco. Os bracinhos do boneco. Os bracinhos do boneco. E as perninhas do boneco. E esse é o movimento que eu fiz com o boneco. Olha. Aí vocês vão chamar uma outra pessoa. Pode ser a mamãe, o papai e até mesmo você para fazer esse movimento. No caso vai ser a tia Pathy. Então eu vou mostrar para a tia Pathy o movimento que eu quero que ela faça. E ela vai fazer. Que é o movimento do bonequinho, olha. Tá vendo? E aí vocês vão ter que pensar e montar três movimentos corporais. E chamar o papai e mamãe para brincar com vocês, tá bom? Beijo, turminha. Até o próximo desafio. Tchau, tchau.